Uou, cê tá ligado como é, nóis desenrola Mandando um salve mesmo lá pro Léo, né o Brizola Cê tá ligado como é, os moleque desenrola Nóis tem macaquinha, fuzil, também tem pistola Se liga como é no sapatinho Rapaziada, tudo dois aqui do Bom Jardim Se liga aí meu mano, vou falar dos irmãozinhos Como é, como é, nóis vai, tipo assim Se entrar na favela, tu vai levar O mano boca tá doido, para te matar Se liga aí meu mano aqui do lado de lá O cabo disse tá dois e nunca vai passar Rapaz, eu vou te dizer como é que tá Eu mando um salve também lá pro mano MK Se liga aí agora na atividade acular MK Se vier, olha só, ele vai dar uma rajada É, o bagulho é doido, se liga, vê, não esquece Um salve lá também pro meu mano GL Que tá na contenção, não deixa pra depois Não posso me esquecer do lado meu mano B2 É, e tá ligado como é, falo de novo Eu vou mandando um salve lá pro meu mano Barroso Cê tá ligado como é que é que tá privado Liberdade aí lá pro meu mano aliado Desde o tempo da chacina então Representando tá no céu aí de coração A lã era cruel, é só disposição Um salve dos irmãozinhos do Léo Nel Brizola só sangue bom Ré, o bagulho tá louco Ré, os moleque é louco Pilantra a volta de ré É o boco, o cabo MK, o GL O B2 de macaquinha, os maninho não se esquece Se liga no mano aí, não deixa pra depois E fecha que o nóis faz sinal do tudo dois Cê já tá ligado como é, nóis desenrola Um salve, salve aqui do Léo Nel Brizola Do Léo Nel Brizola Os moleque vão apoiar O certo do lado de lá